Olha aí, pessoal, mais um bolinho decoradinho. Eu convido vocês para ficar comigo até o final desse vídeo, vendo passo a passo dessa decoração muito simples, muito fácil e muito rápido. Gente, não vai demorar nada, tá bom? Vamos lá para a nossa decoração? Então, pessoal, aqui é o nosso bolinho, tá? Recheio doce de leite com abacaxi e coco, que está no canal, massa pão de ló de liquidificador, também que está no canal, tá bom, gente? Aqui eu estou aplicando brigadeiro, também que está no canal a receita, e eu estou aplicando aqui no topo do nosso bolo. A cliente não gosta de chantilly, então ela pediu para colocar chocolate. Aqui na lateral, vamos fazer tipo uma blindagem, aqui é um chocolate derretido, é tipo um ganache, tá? É creme de leite com chocolate derretido, aproximadamente 100 gramas de creme de leite, uns 250, 300 gramas de chocolate, tá? Para ficar bem firmezinho, para aplicar aqui na lateral do nosso bolo. Aqui eu atingi de preto, gente, esse é um corante especial para chocolate, corante gel. A gente compra nessas lojas de doce mesmo, é muito fácil de achar, tem várias cores, tá bom? E aqui eu apliquei no nosso ganache o preto, tá, gente? Que é um bolo, é meio um bolo rústico, e como vocês viram aí no início do vídeo, é de caminhão, tá? Tema caminhoneiro, tá bom? E aí, na verdade, o tema é que ela pediu guincho, né? Mas que saiu a mesma coisa, né, gente? Guincho de caminhão. E aí, olha, vamos aplicar aqui, aplicamos todos na lateral do nosso bolo, fizemos um alisamento, e vamos aplicar aqui, no pé do nosso bolo, brigadeiro, tá? Eu peguei minha manga de confeitar, coloquei o meu brigadeiro, e abri um... E cortei uma pontinha, e deu esse trabalho assim, tá bom? Sem bico, sem nada, gente, tá vendo? Que mesmo sem bico, a gente dá pra trabalhar, tá bom? E agora, vamos aplicar um pouco de brilho, mas bem pouquinho mesmo, tá? Olha. Bem pouco. E agora, gente, vamos colocar... Aqui é o coco, tá? Coco industrial mesmo, sabe? Industrializado. Eu tingi o verde, qualquer verde que você tiver. Esse verde aqui foi verde bandeira, tá bom? Eu tingi. Simular os... Tá, gente, olha. Tipo assim, uma estrada que tem os matinhos, né, gente? Vamos simular aqui, ó. Os matinhos, eu coloquei primeiro os matinhos, depois colocar o tope, porque eu fiz a medição aqui, ó. Pra não colocar os matinhos na estrada, entendeu? E vamos lá fazer o nosso bolinho, que tá ficando bem bonitinho. Já coloquei o tope aqui na lateral do bolo, na frente do bolo, os pneus, ó. E agora, vamos colocar o caminhão na estrada, tá vendo? E vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos completar. Prontinho. E vamos começar a colocar o nosso tope, ó. E vamos arrumando aqui. Tá vendo, gente? É bem simplesinho, muito prático, rápido e fácil, né, gente? Bem fácil. Não tem segredo nenhum. Olha só. Terminando de colocar aqui o nosso tope. Colocar mais um pouquinho aqui. O que estiver faltando, a gente vai preenchendo. E aqui, gente, é um... É o pozinho de... Amendoim, tá? E aqui vamos simular umas areinhas, ó. Vamos colocando aqui. As areinhas aqui na... Em cima dos matinhos, olha. Vamos colocando aqui nos lugares que fica legal, pra não colocar na estrada, né? Vamos colocando assim. E mais um pouco de matinho em cima das areinhas, ó. Prontinho, gente. O bolo já está pronto, tá? Olha que fofinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês, bem divertinho, como ficou este bolo. Bem simplesinho, mas ficou bem bonitinho. Olha aí, gente. Bolo finalizado. Olha os pneus que eu falei. A estradinha, o caminhãozinho. Ela pediu pra colocar a Super Pai. E é isso. Olha. Que fofinho, né? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro. Até o próximo vídeo. E tchau!